Quando meu filho nasceu, eu quis registrar o primeiro ano de vida dele, o primeiro ano da vidinha dele, de uma forma especial. E eu escolhi dois jeitos para isso. O primeiro é a poesia e o segundo o scrapbook. Eu criei um scrapbook para ele, para esse primeiro ano de vida dele e fiz uma poesia para cada mês da vidinha dele. Aliás, mais do que isso, porque eu fiz algumas poesias anteriores aos meses de vida. E vamos começar aqui, então, essa série de poesias do primeiro ano de vida do bebê. Hoje eu começo com a poesia que inaugura esse álbum e ela se chama Materna Idade. Materna Idade. Junto contigo, meu filho, nasce uma mãe, eu mãe, num tempo imensurável, imenso e durável. Materna Idade. Essa poesia se chama Materna Idade. Foi escrita por mim, Tarita Rodrigues Nunes, publicada no blog Só Melhora. Ela é curtinha, mas muito, muito importante para todo esse momento que foi vivido. Acompanhe aqui as próximas.